e salve salve galerinha seja todos bem vindo ao sete sete em play eu vou tá ensinando a vocês a galera a como abrir o jogo de henry stickman collection tá bom galera que ele demora um pouco para abrir fica uma tela preta então vou tá ensinando a vocês a como abrir o jogo beleza vamos lá então para o vídeo galera ó estamos entrando no jogo aqui ó tá vendo tô abrindo o jogo presta atenção tá bom tô abrindo o jogo ó ó tá vendo ó deu tela preta dá umas batidinhas aqui na tela bem devagarinho de leve tá bom dá umas duas batidinhas de leve e dá uma esperadinha tá bom beleza lá vai aparecer aqui ó aí você dá aguardar não fecha tá bom e continua batendo de novo vai aparecer essa mensagem direto você dá aguardar não fecha tá bom que ele demora e tá carregando o jogo então você tem que ela tá vendo ó vai continua tá bom aguardar esse dá duas batidinhas na tela de novo de bem de levinho vai aparecer mensagem novo até ele carregar tá bom demora um pouquinho tá vendo aguardar de novo vai de novo duas batidinhas na tela até o aplicativo abrir que ele é assim mesmo tá galera essa tela fica assim mesmo tá carregando o jogo até menor dá aguardar de novo daqui a pouco ele abre tenha paciência demora de três a quatro minutos beleza é não é não é que tá bugado seu jogo não tá bom é assim mesmo tá bom dá aguardar de novo não fecha tá bom o app dá só aguardar beleza isso não é bug não tá é normal tá é normal do jogo dá aguardar de novo até e o jogo a abrir beleza meus queridos é normal é normal do jogo tá bom isso tá fica agora lá dá aguardar de novo dá dois toques na tela do seu celular é de levinho tá bom bem de levinho precisa porrada não só bem de levinho fica insistindo aguardar até o jogo a abrir tá bom isso é normal do jogo tá bom é normal não é bug não tá bugado o seu jogo é normal tá bom aguardar beleza galera eu vou falar com vocês com a tela preta mas tem que fazer isso tá galera para vocês saber que não é bom que tá tá vendo aguardar vai até o danado abrir beleza é tô falando que você espirada com a tela preta é só que eu tô vendo um jogo tá doente que tem coberto decolete lá tá vai dando aguardar até o danado abrir que você tem que vencer pelo cansaço é isso é normal tá lá beleza apareceu a tela branca aqui que que vai acontecer você tá entrando no jogo aqui ó entramos no jogo você viu galera aí ó tá vendo demorou um pouquinho lá bem esse colega aqui ó dentro da start e bora jogar galera entenderam era como que abre o nosso tempo de coleção beleza aproveita e deixa que like a dica aqui foi boa não foi não beleza então então obrigado aí então fui meus queridos e aí eh e aí é e aí e aí Aaaaaaah!